Você sabe quanto ganha um médico para realizar um parto? Este é apenas um dos assuntos da 21ª Jornada de Ginecologia e Obstetrícia realizada em Cuiabá. A reportagem é de Oliveira Júnior. Os hospitais de Mato Grosso realizam cerca de 1.500 partos por mês, metade só no Hospital Santa Helena, na capital. De acordo com a Tabela Nacional de Procedimentos do Sistema Único de Saúde, não há reajuste há 15 anos. Atualmente, o SUS paga R$ 127,00 por parto. E este valor é dividido entre o obstetra e o médico-pediatra. Os planos de saúde pagam entre R$ 300,00 e R$ 500,00. Este é apenas um dos assuntos discutidos na 21ª Jornada Mato Grosso de Ginecologia e Obstetrícia. Na tentativa de atualização dos protocolos, o que tem de novo, isso fomenta bastante o incentivo acadêmico de todos os profissionais de ginecologia obstetra do estado de Mato Grosso. Recentemente, uma portaria foi divulgada com informações, com procedimentos que os médicos devem tomar com relação aos partos, as cesarianas. O que é que muda para as mães essa portaria? O que é que o senhor pode esclarecer para essas mães? Eu acho que favorece, e foi muito bom senso, favorece que as mães tenham mais segurança. Claro, para aquelas pacientes que tenham 39 semanas, aquela paciente que está lá no seu nono mês de gravidez, e que você evite que essas crianças tiram de forma prematura, tendo complicações respiratórias, tendo complicações da própria prematuridade, e tem que usar um Ateneo. E o risco menor de sangramento para os pacientes, o outro está mais adaptado, com isso, essas pacientes têm uma melhor assistência pós-natal. Um congresso regional, e que a gente tenta abranger todo o estado, convidando todos os colegas, para que a gente possa vir discutir casos, conversar, aprender um pouquinho mais, e até poder se interagir entre a gente, rever alguns colegas, amigos que viviam na cidade, em Cuiabá, e que hoje estão no interior, é uma integração de toda a sociedade matogrossense de ginecologia e de todo o estado.